Música Aumenta o paredão, DJ Léo barulha essa Aumenta o paredão de uma louca barulha essa Eu disse o bebê, o boneca Vai parar de graça, joga, 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 joga Porra da xerica, se o bebê, o boneca Vai parar de graça e joga, porra da xerica Vai parar de graça e joga, porra da xerica Vai parar de graça e joga, porra da xerica Lá tá na pista pra negócio, tô forte no esquema Não gama no pai, não gama que é problema É de batada, na perereca é socadão Sem pera e chibatado, na perereca é socadão Sem pera e chibatado, na perereca é socadão Aumenta o paredão, DJ Léo barulha essa Aumenta o paredão de uma louca barulha essa Eu disse o bebê, o boneca Vai parar de graça e joga, 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 porra da xerica Se o bebê, o boneca Vai parar de graça e joga, porra da xerica Vai parar de graça e joga, porra da xerica Vai parar, vai te jogar, só ganha pego Lá tá na pista pra negócio, tô forte no esquema Não gama no pai, não gama que é problema É de batada, na perereca é socadão Sem 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 perereca é socadão